A Polícia Militar fez uma grande, grande não, uma magistral apreensão de drogas lá no Araguaia. Estou falando, estou falando, a Polícia Militar, como polícia ostensiva, uma polícia de frente, tem dado à sociedade uma satisfação tão grande nessas apreensões de drogas. Ela flagrou esse carro aí, esse carro não, esse carro é da polícia, lotadaço, lotadaço de tabletes de maconha. Mais de 300 quilos, veja bem. Oliveira Júnior tem detalhe. Oliveirinho. Erivaldo, a Força Tática da Polícia Militar, em rondas nesta madrugada na região de Porto Alegre do Norte, com fresa no Araguaia, conseguiu realizar a maior apreensão de drogas da região deste ano. Eles estavam em posto de combustível, abastecendo a viatura, quando se depararam com um Fiat Uno de cor branca, que estava vindo pela BR-158, no sentido Porto Alegre do Norte, a cidade de Confresa, naquela região. E suspeitaram da atitude do motorista, que se mostrou bastante nervoso. A suspensão do carro também estava bastante baixa, como se estivesse com uma carga muito pesada. Imediatamente fizeram abordagem e, ao abrir o porta-malas do veículo Fiat Uno Sport, veja só o que encontraram. 348 quilos de droga. Imediatamente foi dada a voz de prisão ao suspeito identificado como Matheus da Silva Dola Serafim. E ele confessou que havia ainda um veículo, um carro batedor, que estava à frente, dando guarida para que ele pudesse passar pelas barreiras sem ser incomodado. Só que a polícia foi até a BR-158 para tentar localizar esse batedor e não o encontrou. O suspeito foi detido em flagrante e encaminhado para as autoridades policiais. Temos imagens, inclusive, gravadas pela polícia militar no momento da abordagem. Em abordagem aqui no município de Confresa, a Força Tática, a Força Tática Xingu, em abordagem mais precisamente no Postaraúna, foi avestado um veículo Fiat Uno, em atitude suspeita. E, ao ser abordado o veículo, foi encontrado no interior do veículo aproximadamente 348 tabletes de substâncias análogas à maconha. O suspeito foi conduzido ao BPM para a confecção do boletim de ocorrência e, posteriormente, agora será encaminhado a Deopó local para as providências caber. Com imagens de Valdeir Moraes e Oliveira Júnior para o Cadê Anelis.